oi já fala papai quer milho quer milho não, mas o que que você falou pra mamãe da agora? eu comi milho quem que queria milho que você falou pra mim? quer milho não, o que que você falou pra mim? eu sei que quer milho não, você falou assim mamãe o Noah quer milho quer Noah milho não foi? você não falou isso pra mamãe? o carro sempre vai ser mais fácil e essa zona aqui é pra pubele, né? não é pra pubele? aham eu posso jogar na pubele? aham ah, então vou pegar um saco, viu? peraí que eu vou pegar o saco não então não é pra pubele você vai juntar? não ah, então vou pegar o saco pra pubele você vai juntar ou vai deixar eu jogar na pubele? na pubele ah, então eu vou jogar tudo isso aqui na pubele não você vai juntar então? aham ai que preguiça, não tá funcionando hoje adeus aham